MÚSICA Jesus é a razão do meu viver É tudo o que eu preciso Para sonhar, para dizer Eu te amo, Jesus É a razão do meu viver É tudo o que eu preciso Para sonhar, para dizer Eu te amo, Jesus Quero te seguir E ter o meu amor Quero ser O que queres que eu seja Amar e servir Perdoar até o fim Amar e servir Perdoar até o fim Jesus é a razão do meu viver É tudo o que eu preciso Para sonhar, para dizer Eu te amo, Jesus É a razão do meu viver É tudo o que eu preciso Para sonhar, para dizer Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus E sei Jesus te ama E vai te fazer o que se deu Jesus é a reação do meu viver É tudo o que eu preciso Para chegar, para dizer Eu te amo, Jesus É a reação do meu viver É tudo o que eu preciso Para chegar, para dizer Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Que eu seja alegria A dor para o sofredor Que eu seja alegria A dor para o sofredor Jesus é a reação do meu viver É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus